Como é que é pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao 24º Live Multiplayer Gameplay no COD OF DUTY GOALS E hoje vamos continuar os nossos vídeos do 3º DLC, Invasion, e hoje é no Farewell Vamos tentar ter a Field Order do Anubius, vamos tentarmos, portanto obviamente tem sempre um bom gameplay A Field Order é um bocado... quero-a mas não a quero, portanto se apanhar a parecer fixe Também recentemente deceu o novo patch for COD OF DUTY GOALS em que adicionaram aquele hitmark vermelho Que simboliza quando matámos o inimigo que precisamos estar a matar, mas ou seja, é um hitmark que nos avisa que já não precisamos estar a gastar mais balas que o inimigo está morto com aquela última bala, portanto uma lição brutal Também adicionaram cenas aos juggernauts, modificaram os juggernauts e não sei se lembram no meu gameplay com a Bulldog, um anterior a este Na favela, o meu juggernaut, o suporte, juggernaut com a CIDES VEGAN, andava bem devagarinho, ok shame, isto é a gana seca quem morrer, isto anda bem devagar E também não tinha o focus, portanto quando disparava a minha arma ia por todos os lados Eles puseram o focus e adicionaram um bocado mais sprint neste juggernaut, o que é uma cena bastante fixe Eu tenho um link, se vocês quiserem saber o que é que este novo patch adicionou na descrição e dá-me a Field Order, bro Não me dares porquê? Porquê não me dares a Field Order? Portanto se quiserem ver o que é que este patch houve muito mais coisas, respawns, as cenas do anti-cheating Portanto adicionaram novas cenas, outras cenas, mas as fãs mais importantes E acho que o real sei mais do tudo Portanto vão ver o link está na descrição pessoal, se quiserem interessados nisso Oh meu deus, camuflados no Farable Ai diz, ai diz, apior o equipamento de sempre Espero bem que o Call of Duty Vence of Air não põe equipamento deste género Jump shot na tua cara, bro Espero bem que não, eu acho que não Eles vão aprender com os erros dos outros Call of Dutas e não vão pôr Uh, que ninguém me uniu e guardiu O Ironsight é pwé trip Parece que temos pwé molcados Mas é bem giro Setcom Bora lá então A sério bro A sério Mas fazes bem Eu percebi, estavas a curar-te Acho eu Espero eu Bem Também é interessante que esta pedra caísse em várias posições diferentes Umas vezes para este lado, outras vezes para outros lados Só para modificar assim um bocado mais o gameplay Sem ser sempre nos mesmos sitios Mas também está fixa sim Vai dá-me lá a Field Order Um de vocês tem a Field Order que eu sei Sério, eu vou morrer com os... Com os Lagardos Estou num... Ok, o gajo tem a Field Order, o gajo está ali em cima Ok, um gajo já teve a Field Order Esta Field Order não caia logo a primeiro ao Nubius Mas se calhar, portanto Que é gativo para mim Mas eu queria mesmo o Nubius Bless off o Nubius, o gajo conseguiu Mas eu também vou conseguir a Field Order Ai foda-se bro F*** você Está muerto Eu sou melhor que o Nubius Eu sou melhor que o Nubius Ok Teammate Teammate Não me assustes assim bro Você não está a fazer isto? A sério man Ok Ok, eu sei que está aqui um gajo dentro Portanto vamos tentar vê-lo Ok Não a necessário Ops Ela está abaixo Ela está abaixo Ela está abaixo O cara do Nubius está abaixo O que vai aparecer? Não sei Estou confuso Estou vindo para você bro Estes um Nubius Já disseram que és um Nubius Tu és um Nubius Bora lá É bem teammate A sobreviver a um EAD Ah bro Let's go Vamos ver se está ali alguém em cima Não? Não é um Thunder Não vejo o gajo do Nubius Oi Não, talvez para o ano faça isto Se vocês querem Não, eu sou mais Nubius Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Como você poderia? Eu sei que o gajo deve ser aquele gajo está ali em cima Era difícil, não era impossível Mas eu não estava bem a ver como é que ele estava e o gajo levantou-se depois Ainda me deu mais corpo para o disparar mas Bruno, big noob Consegues matar o que está aí debaixo de ti? Já percebi que não Oh! Squad mate! Oh f**k Oh estás bem! I'm better than a Nubius, bro Ok, eu tenho um SMS Não tenho red dot, não quero Ok, vamos voltar Para o centro da ação Não, bro! I'm better than a Nubius Eu prefiro ir lá por cima ainda temos tempo Portanto vou dar a volta I'm better than a Nubius Let's go! Ok, Oni Badger Poderia apanhar a Oni Badger mas Estou quase no bird hunt Outra card package That's not cool, bro Eu vou por aqui Não sei o que é que isto vai dar Vai dar mais uma morte! Estamos quase no bird hunt Ok, agora é que não posso mesmo ir para a rua Vou ver se aparece mais algum indivíduo Vai me desafiar que eu conheço Vai me desafiar que eu conheço Aí está o Battlehind 18... Oh estou a sentir-se NÃO! You bitch! You bitch! Destrói a minha Battlehind Like that Para o lado, você fazes uma kill pelo menos, Battlehind Yes! Triple kill Ok, aqui é um teammate Bye! Elo Pilot I'm better than a Nubius Estás a fazer Buddy Japping assim, bro! Estás a fazer Buddy Japping assim, bro! Ora lá! 22 de 3! 22 de 3! Estás a fazer Spawn aqui do meu lado Direto Drop shot Ok, 50... Ok, se calhar vos obvio Elo Pilot Não é algo que eu queria fazer mas Porque vos obvio vai acabar num instante Elo Pilot Uhuhuhu! They love me Let's go Let's go Paradise City! Paradise City! Paradise City! Paradise City! Paradise City! A droga dos gajos vem estar um Elo Pilot no ar E continua a ir para a rua de género Eu consigo destruir também o Elo Pilot Long range kill Ah, we can do that! Ok, os gajos vão para ali Ok, nice one too mate Ah, percebe que tivés sempre as altas Ok, não estou ao resto do pessoal Onde... Onde estão eles? Oh, aqui eles estão Aqui eles estão Ah, falhei aquilo Ah, falhei aquilo E obrigado Come again Este gajos eu não vou conseguir Mas este consigo Yeeeeh! Mais um E BAM! 31 de 3! Nada de especial Agora sei que eles estão Aqui na casa Mas com o Bruno Big Noob O Bruno vai dar de morrer Uiii! BAM! 33 de 3! Better than Anubio Skillstreak É isto pessoal, espero que tenham gostado deste Gameplay I'm here to drop bombs Estou quase a cabeça Estou a 60 Portanto A próxima ave Um título para gameplay Vai ser no Departed Com os esqueletos Aí vão mesmo tentar Porque eu acho bastante interessante Ali duplicar os esqueletos E isso tudo Mas portanto não conseguimos a Fildor Outro gajo conseguiu Logar a primeira Filho da mãe Portanto é isto, espero que tenham gostado Não se esqueçam de like Subscrever ao canal Adicionar aos favoritos Ver os links da descrição Uh! Ganhem símbolos novos Finally Vejam os links da descrição Call of Duty Adventure of Air O novo DLC do Call of Duty Ghosts Os mapas que vão estar incluídos E gameplays do Battlefield 4 Portanto é isto Espero que tenham gostado Se gostarem Dê o like Eu vejo-vos no meu próximo vídeo Vai ser um vídeo extraordinário Do meu melhor gameplay Que eu já tive no Call of Duty Ghosts Portanto pessoal Fiquem atentos Peace Adios Eu vejo-vos no meu próximo vídeo